É, lá estou eu aqui, no Adalto Biserra, novamente, doutrinando os alunos, entendeu? E a doutrinação de hoje é sobre Fortaleza. Vem mais pra cá, Carlinha. Fortaleza, múltiplos olhares. Vem pra cá, mulher de Deus, e é eu aqui, mulher. Fortaleza, múltiplos olhares. Vamos olhar pra nossa cidade, conhecer os lugares, valorizar os lugares, respeitar os bairros, respeitar o Bom Jardim, respeitar o Pirambu, respeitar o Buraco da Gia, respeitar o Buraco do Jorge, respeitar o Buraco da Gia, respeitar os cabaré, respeitar tudo, inclusive as pessoas. Então, aqui estamos nós, na escola, convidando os alunos para pensar, para apreciar, entender a cidade. Se isso é doutrinação, eu vou doutrinar até dar uma dor. Tu te incomodou, imbecil? Muito obrigado.